...de fôlego, de movimentação, vibrante, né? Não, e um futebol bem jogado, né? As duas equipes procurando o gol a todo momento, não querendo administrar nada, muito legal o jogo. O Grêmio foi melhor que o Corinthians, esse começo, obviamente, né? A bola do Wallace, o cruzamento do Pedro, né? E o gol marcado pelo Juliano. Onde o Juliano tá aí? Essa movimentação do time do Grêmio, né? Durante todo o primeiro tempo foi muito interessante. Os jogadores de meia, tá que se mexendo muito. E aí, com cinco minutos, a bola do Juliano e um belo gol do Marcelo Oliveira. Para responder a sua pergunta, o Grêmio foi melhor no aproveitamento quando teve os melhores momentos no campo. Porque o Corinthians chegou a entrar nesse jogo. Lá pelo lado direito do seu ataque, as costas do Marcelo Oliveira, conseguiu construir bastante. Mas do meio pra frente, quando o Grêmio criou, converteu. Em especial na figura do Luan. E aí, uma boa jogada do Fagner, que foi o melhor jogador do Corinthians. Melhor jogador do Corinthians do primeiro tempo. A bola do Bruno Henrique e o Romero acertou a traba. E na sequência, ó, o Fagner, como ele dribla bem, joga aí no peito do Mendoza, depois da bola desviar. E o Mendoza diminui. O Grêmio tá voltando aqui. O Mendoza diminui e faz o segundo gol, o terceiro gol do jogo. O primeiro gol do Corinthians. Numa boa jogada feita pelo time corintiano. Ó, o Fagner realmente fez um ótimo primeiro tempo. O Fagner deu até short, claro. A bola desviou, mas foi um belo gol. E aí, o time Bruno, a abertura pro Jadson, vai bater pro gol. Espaula, Thiago. Na primeira, o Jadson bateu de canhota, ela passou perto da trave. Essa foi pro gol. Ele de novo, ó, Renato Augusto, recebeu do Christian, tocou no Mendoza. Christian, Bruno, ele gosta de arriscar. Tava fechado, resolveu tocar com o Jadson. Corinthians faz a troca de passes. Dominou Luan, foi pra jogada individual, abriu espaço, bateu pro... Do Corinthians pela canhota, o Jadson foi pra lá também. Tá percebendo como os dois times se movimentam? Olha o Fábio Santos com a bala do... O Mendoza abre. Foi pro Jadson, pro lance individual. Tocou no Fagner, que foi, como o Tite pediu. Defolveu pro Mendoza, sabe o Santos? De novo o Fábio. Foi pra dentro da área o Romero, a bola não chegou. Do Jadson pro Bruno Henrique, do Bruno Henrique, pro gol. E o chute foi pra fora. Ponto, tiro de meta. Amuti, se aproximou do lance o Gagnardo. O Yuri abriu, o Gagnardo segurou outro. Um pouco mais atrás, na meia, pro Luan. Agora sim, ela chega no Yuri. Posição legal, cruzamento pra Águia. Falta o time do Corinthians. Partiu o Jadson, deixou passar a Cris e arriscou. Bateu pro gol, pegou o Thiago. Escapou do Pedro Rocha. Lançamento foi bom, dominou o Renato. Limpou, olha a chance do gol. Mendoza vai cruzar. E o Bruno Henrique perde o gol. Eu vou reconsiderar. Ele perdeu o gol. Mas não é uma bola fácil pra fazer o gol. Eu achei que o Renato ia definir. Que o Mendoza ia definir. A bola do Mendoza, é clara a possibilidade de gol. Mas você vê como ele tem que se esticar. Ele tem que se jogar. Dá pra fazer o gol, né, cara? É gol perdido, beleza. O cara bem preparado. Chegou, bateu-se. Tá com a parte de dentro do pé, faz o gol. Mas não é fácil assim. É fácil pra nós que estamos vendo, né? Não, mas você tem toda a razão. É um lance difícil. Acho que faltou um pouquinho mais de precisão na hora do passe. O Mendoza fez um pouco mais de força. Fez muita força na bola. Ela acabou fugindo um pouquinho. No gol do Henrique. Tocou a bola no Jadson. Segurou. Prendeu o Luan em cima dele. O cruzamento. A bola vai embora pela linha de fundo. O time do Corinthians tem esse campeio. No corte feito pelo... Descanteio pro time do Corinthians. Bateu o Jadson. Lá em cima o Gil com ele. O Jeromel. Bateu pro gol. O Christian no meio do caminho. Se jogou e tomou a bolada com o Wagner. O time do Grêmio tá quase todo dentro da área. Cruzamento pro Gil. Precipitou-se o Rodolfo. Ou não foi avisado pelo Thiago. Não percebeu. O Thiago ia ficar com a bola, né? O Rodolfo acaba... Repare, ó. A bola do Gil. Ó. A bola... Vem aí a cobrança do escanteio. Bola perigosa. E a cabeçada do Edu Garcana vai pra bola e passa... E passa com muito, mas com muito perigo mesmo. Amanhã, depois de chapa quente, a segunda e última... O do Corinthians se levanta porque o contra-ataque pode ser bom. Bora na esquerda. Recebeu o Wagner. Tentou o drible e perdeu a bola. Vai pra cobrança o Felipe. Rolou a bola pensada. A bola trabalhou. Marcelo trouxe pra dentro. De pé direito. Bateu o bloco aqui pra esfriar o Grêmio. Pra fazer isso, Marco Aurélio. Dois novinhos aí, o Danilo e o Petros. É isso. O Petros já entrou. Camisa 40 no lugar do Bruno Henrique. E o Renato Augusto está saindo agora. Entra o camisa 20, Danilo. No time do Corinthians. A situação é difícil desde o 5 do primeiro tempo, quando o Grêmio abriu 2 a 0. Jadson. Wagner. Chegou, cruzou lá em cima. O Santos. Wagner. Tentando girar. Girou. Primeiro foi pra fora, depois veio por dentro. Rolou a bola. Fábio Santos pro cruzamento do Mendoza. Lá em cima. Veio o campeonato. Vem aí o time do Corinthians. Wagner. Bola saiu. Bola saiu. Bola saiu. Bola saiu. Bola aberta lá do lado esquerdo. Vem o time do Corinthians com o Fábio Santos. Vem os gols do título do campeão da Liga da Europa. Bola pra dentro da grande área. Rodada do Campeonato Brasileiro. E domingo sim. Perdeu bola Danilo. Recebeu bola Luan. Foi pra cima Luan. Gingô tocou. Boa bola pro Lincoln. Mateu pro gol. Gol no Campeonato Brasileiro. Raramente o time tem saldo negativo. Jogo vai caminhando pro seu final. 46 minutos e meio. Cruzamento do Wagner. Tira o Rodolfo. Voltou a bola mais uma vez pro time do Corinthians. Svagner cruzou. A bola ficou com a chance do Petros. Sensacional, Thiago. Pra você ouvir a reação da torcida do Grêmio. Aplausos pro goleiro. Porque, ó. Ah, não chutou muito forte. Não, não chutou muito forte, não. Mas olha da onde ele chutou. Olha a chegada da zaga. Olha a rapidez, o reflexo e a futebol. Firmeza. Obrigado.